E aí mozada do Felipe Grande do Brasileiro, eu me vejo que estou aqui bem aqui, maravilhosa. Nós estamos aqui na praia de costas da Campaulica, nós estamos encontrados no momento uns 45, assim sim, isso é um pouquinho de onde a gente mora, então eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens do lugar. Fui por isso! Música Pois é, gostaram? Então dê aí sua curtida no canal, se inscreva no Vida Imigrante de um Brasileiro e vamos que vamos que o bicho está pegando, está começando a ficar bom, valeu!